Ele deve ter puxado, né? Não, não puxou, não puxou Deixa ele queimar o boss Entra na laguna, que é o manch Ai meu Deus, como é burro O que era o manchinho? Ele é um lixo Ele é um lixo, pegadinho Comecei na versão baixa E hoje eu to na alta To jogando no Rurotes Onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag É hot de verdade Não é a toa que somos Top da atualidade Não tem segredo, mano, vem se divertir Hoje passa sua PT E venha ser feliz O Rurvino já trouxe Caralho Caralho Porra Bolim Porra, velho Deixava só você morrendo hoje Na moral, velho O cara zicou total aí, velho Ai, ai, velho Deixa virar, hein? Tá Dá um ataque, Jéssica Ó o viado Cê me matou, caralho Porra, cê vai Puta que pariu Puta que pariu, Júlio Puta que pariu, Júlio Cê me posicionou lá pra mim Cê tinha que ficar na armadura Cê tem que esperar eu correr pra longe, viado Nossa, velho Cê tem que ficar na frente Puta que pariu Cê tem que ser Cê tem que ser Cê quer que a roupa? Cê tem que ser Oh meu Deus, você ropa! Eu tinha que ser Eu tive a minha própria roupa E eu deveria ropar A roupa Ah Isso é o melhor passo até agora Eu fui boa nida eu fui banido até que foi por causa do Nick é velho nossa velho que lixo foi por causa do Nick mesmo o Spy dois dias que eu tomei eu fui banido por divulgar minha live eu fui banido por divulgar a live eu tomei eu tomei dois dias de ban cara o que do o que é isso é algo lixo brother nossa eu fui banido porque eu estou divulgando real mono adversum é uma violação do tibia nossa cara dois dias de lead o Marky ta me ligando eu tomei nem linda venha yes filha do puta eu não vou tirar essa porra nunca ta entendendo eu vou continuar vendendo o DP aqui irmão essa parte da minha vida aaaaa que voltar o que irmão foda-se velho cara eu tomei essa porra vai tomar no cu peraí eu tomei mas felicidade filha da puta eu tomei essa porra caralho pra quem não sabe eu sou o inventor da roleta e a primeira live vai ter essa porra cantar pra quem copiou vai tomar no cu morri não acredito eu não acredito não sei o que aconteceu não sei o que aconteceu que doido me ajuda aqui me ajuda aqui me ajuda aqui me ajuda aqui olha isso aqui mano olha isso aqui olha isso aqui vamo olha isso aqui corre corre corré ótimo corri corre não sei koska ela por É um pendejo! Ou seja, eu morri de pendejo de verdade, foi a minha culpa, foi a minha culpa. Saiu! Bate nele! Bate nele! Vai explodir, vai explodir! Ah mano, morri! Falei para vocês! Faleando a tibote! Pula o Rocheta, pula! Ser um vídeo jáhun! Bem-o... Há! Bem-o... E aí Olha a roda que estão aqui hein galera É o mascote galera Deu até água na boca Que isso, Severino Tamo tomar a trepe, né? Eu também tomei Peraí que eu vou morrer Vou morrer Morri! Morri já Vou correr de volta Mano, tava muito lourado Não deu, não tive reação ali, mano Tava muito lourado, mano Passado, viu? Cuidado, bate para a gente Ah, morri, velho Puta que pariu, irmão Sai, 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 velho Sai! Pergunta para o que Quanto tu, Max, debiu? Ah, meu Deus Foi gracioso Caralho, muito bom, velho Muito bom, velho Muito bom, mano Muito bom, muito bom Não tem como, velho Eles errou a trepe Porque ele foi chutado Para fora, mano Os caras são muito criminosos, velho Aí ele foi chutado Para fora, tá ligado? Aí ele foi chutado Para fora, velho Aí, velho Porra Que crime, velho Ih Vou morrer Vou morrer Tô triste Tô triste Não tô feliz Eu vou chorar Eu chorei bastante já Eu queria Eu já morri Eu não vou morrer Sem que Deus tivesse cuidado Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Obrigado.